Em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas desta quinta-feira, os deputados estaduais Wilker Barreto e Emilson Chagas, ambos do Podemos, anunciaram a retirada do pedido de criação da CPI da pandemia. Segundo Wilker, a medida tem o intuito de pressionar a base governista a assinar a nova CPI da asfixia. Wilker assinou a CPI da asfixia após o aditamento de sua autoria, com a coautoria do deputado Emilson Chagas ser aceita pelo autor da comissão. Desta forma, foram ampliados os fatos e incluídas a investigação de todos os contratos e gastos feitos pelo executivo desde o início da pandemia, de março de 2020 até o fim da atividade da nova comissão. O deputado ressaltou ainda que a CPI da asfixia deve ser instalada em caráter de urgência na Casa Legislativa e aproveitou para cobrar dos seus pares mais assinaturas, que já conta com cinco. Delegado Péricles, Sinésio Campos, Serafim Corrêa, além de Wilker e Emilson. Hoje pela manhã, eu e o deputado Emilson fizemos uma estratégia, retiramos a CPI da pandemia, porque muitos deputados estavam usando o argumento que estariam analisando as duas, os objetivos, que a gente sabe que isso é uma manobra do governo. Como nós conseguimos emplacar o nosso aditivo, a nossa emenda na CPI da asfixia, que o aditivo é investigar os contratos do Covid de março de 2020 até a presente data, Nós resolvemos tirar a CPI da pandemia, onde eu e o Emilson éramos autores, com sete assinaturas, para forçar os governistas a não ter mais argumento de não investigar o que aconteceu, a tragédia no nosso Estado. O colega deputado Ricardo Nicolau já antecipou que assinará novamente, e ainda iria incrementar com outras linhas de investigação, que eu acho ótimo. Eu acho que aqueles que criticaram a nossa CPI, que tinha sete linhas de investigação, que possam contribuir. O momento é de construção, o que não dá é para esperar meses para se investigar aquilo que você já cobra. Vou montar de vocês informados os próximos passos e espero que ainda essa semana a gente possa ter as outras assinaturas. No dia 16 de março deste ano, o deputado Wilker Barreto e Dermilson Chagas protocolaram na mesa diretora da Assembleia o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os gastos com os recursos federais e também os estaduais com a pandemia da Covid-19 no Amazonas. Os autores da proposta se baseiam em constantes erros do governo do Amazonas na condução da pandemia, que ultrapassa o número de 13 mil mortes. Mas para ser instaurada a CPI da pandemia, precisava de no mínimo oito assinaturas, mas foi encerrada com apenas seis dos 24 parlamentares da casa. Então, vamos lá.